É impressionante como o CS2 está crescendo atualmente. Um dos jogos mais populares de FPS, conhecido como Counter Strike 2, está crescendo no mercado gradativamente. Não só pelo seu modo de jogo, que é o modo FPS, competitivo, jogos de tiro, etc. Não só por isso, e sim por diversas outras coisas, como que a gente vai citar hoje. São as skins, que na minha opinião é o que faz muita diferença hoje no Counter Strike. Um dos melhores jogos atualmente de FPS? Sim, eu sei que vai ter pessoas falando que o melhor é o Valorant, aí eu já não sei. Comenta aí qual o jogo que você acha melhor atualmente de jogo de tiro, etc. Comenta aí que o pessoal vai querer saber. Me falaram o que é o Counter Strike 2, pelos motivos mais óbvios. Bom, o CS2 hoje se encontra em algumas complicações, como FPS, algum dos PCs baixo desempenho sim, mas estão resolvendo, estão trabalhando para consertar isso. O jogo já está alcançando diversos, diversos e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. E para isso, eu não podia deixar de fazer um vídeo para vocês especial, falando sobre as skins mais top para se comprar no CS. Mas como é que funcionam essas skins, Dani? Essas skins têm um valor. Isso pode variar entre R$1 até mesmo R$300.000 ou R$500.000 em apenas uma skin que eu estou falando, tá bom? Porque é um mercado flexível, rapaziada. Eu quero colocar nas suas mentes que, tipo, às vezes você quer vender ou quer comprar alguma skin, você pode comprar e você pode vender. E é rápido. Não é aquela coisa que você, tipo, ah, tem um jogo aqui, quer comprar na mão? Demora para vender. Não é assim que funciona. A venda é rápido, é fácil, entendeu? E muitas outras coisas do tipo relacionado, tá? Vamos deixar de balela que eu já falei demais. Agora vamos para o vídeo falando sobre as skins, etc. Melhores skins baratas e bonitas do CS2 para comprar que são skins populares. Eu, normalmente, eu quero dizer que eu penso muito na comunidade um pouco mais humilde e gostaria de fazer esse vídeo colocando ênfase em algumas skins que são mais baratas, tá bom? Às vezes, as skins no Counter Strike 2 roubam a cena, mesmo em comparação com as habilidades de tiro. Cada vez mais jogadores sucubem a tentação de possuir skins esteticamente agradáveis. Mas é um prazer caro. Neste vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês as melhores skins baratas e bonitas no CS2 para skins populares. Para armas populares, né? Esse vídeo será útil para aqueles que não querem ou não podem gastar grandes quantias de dinheiro em skins, tá bom? Então, vamos começar, rapaziada. Eu já falei demais e, como eu falei para vocês, a minha intenção é essa. Mostrar para vocês que é possível, sim, você ter skins legais gastando pouco. E já de cara, eu vou começar aqui com vocês com a USP Tiki Torrel. A tradução não é muito legal, nem recomendo que você traduz, mas só que ela é muito interessante, tá bom? É uma USP Black, tá bom? E é bem detalhada, assim, é uma skin interessante, tá bom, rapaziada? Mas pela tradução, eu não acho tão legal. Ela só encontra a parte de 2,15 dólares. 2 dólares, 10 reais, assim, dependendo da condição também, né? Bom, galera, não vou ficar de enrolação, então já vou para uma próxima skin. Agora a gente vai falar de Glock. Glock 18. Para quem não sabe, Glock 18 e USP são uma das skins mais importantes para o CS2. E agora a gente vai falar de uma skin extremamente barata, tá, rapaziada? De uma skin de 30 centavos de dólar. Dá 1,50, 1 real, por aí, mais ou menos. O mecanismo de deslize da pistola é coberto por uma tinta azul metálica e decorado com um padrão que representa tiras curvas de um tom azul aos demais componentes de arma permanece sem pintura. Estamos falando da Glock 18 Rag Ben. Eu acho que é farol alto, não sei. É farol alto, é isso mesmo. Rag Ben, não sei falar, mas é isso aí. Bom, vamos continuar. Já que a gente está falando de pistol, agora a gente vai falar da P250. Uma das clássicas armas utilizadas no anti-eco, tá bom? Mas, mano, vale a pena você ter. A skin que eu vou mostrar para vocês agora custa uma média de 1 dólar. 5 reais, 4 reais, 3 reais, mais ou menos, dependendo do float, pode variar. Essa skin é projetada em um estilo futurista. A superfície do corpo da pistola transita suavemente em tons de tinta metálica, representando um ingrediente de tom de cinza, complementando por um padrão geométrico em tons de azul. Eu acho essa skin extremamente fantástica. Gostei muito dela, tá bom? Já tive essa skin, acho fantástica. E acho que vale super a pena. Continuando, galera. Continuando em skins de pistol, eu vou mostrar para vocês uma 5 in 7. Algumas pessoas gostam muito desse tipo de skin. Eu vou mostrar para vocês a Violente Damion, que está a partir de 70 centavos em dólares. A pistola é coberta por um tom de cinza roxo e adornada, com vários padrões geométricos. Elementos adicionais de design incluem ícones representando um globo, espadas cruzadas e capacetes de samurai. Eu acho extremamente bonita essa skin, principalmente pelo preço, né? A gente tem que olhar o preço na hora de comprar as coisas. E essas skins são baratas e, como eu disse, bonitas, tá bom? Já pensou em poder participar de um sorteio de duas facas com apenas 2 dólares? Sim! O canal de NX, com parceria do K-Drop, está sorteando duas facas. Aqui na descrição, você pode encontrar um link para que possa entrar no sorteio. São as últimas vagas, clique e participe, não esquece. Lembrando, quanto mais você deposita, mais chance você tem. E jogue com responsabilidade, o K-Drop é um dos melhores sites para você tentar algo. Então, boa sorte a todos. Essa lista, galera, é uma lista que eu quero fazer para vocês, mostrando para vocês que é possível sim você comprar skins baratas e bonitas. Porque são skins baratas comparado a qualquer uma das outras skins atualmente que você encontra no mercado. Você pode encontrar skins desse tipo muito mais caro, muito mais valiosa do que essa que eu estou mostrando para vocês. Continuando as pistas, eu vou mostrar a CZ-75 Auto, tática a partir de 1.5 dólares. A pistola que tem um corpo rosa-azul acinzentado, complementado por inscrições e ícones, a alça é adornada com uma imagem de uma pata de gato. Em tons de rosa, elemento separado da arma permanece sem pintura. A CZ-75 Auto, tática, então vou mostrar para vocês agora uma TEC-9 Ice-Q, a partir de 70 centavos também. A pistola tem uma caixa do cano adortuada com um padrão abstrato em uma paleta de cores branca azuladas. Os demais elementos da arma permanecem em pintura, mas é uma skin extremamente barata e bonita. Para quem gosta de TEC-9, principalmente, é uma recomendação boa. Agora chegamos na famosa ela, Desert Eagle. Desert Eagle é uma skin que chama atenção e faz diferença no mercado e vale muito a pena você ter essa skin. Eu estou falando nada mais dela, da Desert Eagle Light Rye. Ou aquela famosa Fake Jiggle Blaze, né? A VLT, Desert Eagle VLT. Pelo nome é bem diferente, né? Light Rye. Ela pode ser encontrada, galera, no valor de R$3,57, tá bom? Assim, claro, se você quiser pegar uma Star Trek, uma Factory New, etc., você pode encontrar até por R$5,00, que é R$20,00 e por aí vai, tá bom? A gente está falando aqui desses valores, assim, que eu falei até os valores acima, são de skins com Factory New, Star Trek, aquela coisa toda, tá, rapaziada? Agora, continuando, seguindo nossos próximos passos, eu vou falar da MP9 Go. Essa MP9 é uma MP9 que eu tenho a partir de R$1,4. Essa é uma skin barata que eu, sinceramente, nem sei por que ela é tão barata assim. A submetralhadora é apresentada em uma paleta de cores, de cinza com tons de azul. O seu corpo é adornado com uma imagem que simula a textura de uma gosma preta se espalhando. A cor preta predomina na coloração do carregador. Mano, muito bonito, tá bom, rapaziada? Vale super a pena você ter essa skin, certo? E, assim, sério, sendo bem sincero com vocês, eu, particularmente, gosto muito dessa skin. Agora, vamos continuar aqui, a gente vai pegar a MP45 Expo Sui. A partir de R$1,45, a submetralhadora tem um corpo preto completando por uma imagem azul que lembra uma radiografia. Essa imagem retrata de um esqueleto ecoando as formas da arma, tá bom? É aquela MP azul, né? Muito bonita, por sinal, gosto muito dela. Acho interessante, mas, infelizmente, no CRS2, a gente não tá... Na realidade, eu parei. Tem muito tempo que eu não sei o que que eu ia pegar uma UMP no CRS2. UMP45, nossa. Que tempo que eu pegava essa skin, véi. Comenta aí se você joga com ela. Agora a gente vai falar, guys, continuando o nosso papo legal e harmônico aqui de uma P90. Mesmo que você não jogue de skins desse tipo relacionado à P90, Dany, pelo amor de Deus. Essa é uma skin extremamente fantástica. Porque ela se encontra até um pouco meio cara, 2.5 dólares. A submetralhadora é adornada com um padrão geométrico representando uma grande de hexágonos. O corpo é pintado de forma irregular em vários tons de azul, verde e roxo. O cano é algumas pequenas partes do corpo permanece sem pintura. Continuando, dando sequência nas subs metralhadoras, eu te apresento a PP Beeson Space Cat. A partir de 1.25 dólares. É uma skin extremamente fantástica. O corpo da submetralhadora executando em preto é adornado com uma apresentação incomum de um gato flutuando na atmosféria de um céu estrelado. A ilustração é renderizada em tons de cinza. Alguns detalhes da arma são pintados de roxo. Vamos lá, continuando as subs, MAC10 e SNARED, a partir de 0.35 dólares. A caixa do cano da submetralhadora é decorada com uma imagem de três elfos revoltos em neblina. O design incorpora um efeito de brilho, dando aos olhos dos elfos uma qualidade luminosa no escuro. A pele é feita em tons de cinza e azul. A alça é a parte do corpo, permanece sem pintura e são completamente por relevos em linhas retas, folhas e asas de borboleta. Agora nós chegamos nas famosas skins de AR, rifles ou mais conhecidos como isso. Agora a gente vai falar da Galiar AR Cromat Aberrachon. É aquela roxa com uma estrela no meio, ela está no valor de 4 dólares, tá rapaziada? A gente está falando aqui de uma pouca usada, 19 reais, então é mais ou menos esse valor. Essa skin galera, é uma skin, uma Galiar roxa com uma estrela no pente, muito bonitinha, dá um detalhe de futurista. Eu acho essa skin muito bonita, mas eu também galera, aproveitando, vou recomendar outra skin, que eu já até tenho, que é a Galiar Eco. Uma skin muito bonita, tá bom rapaziada? Eu particularmente tenho essa skin e acho extremamente fantástica. É a Galiar Ecológica, testada em campo, coloquei ainda um adesivinho, lá vem o trem holográfico. Mano, ficou muito black de viatura, tá bom rapaziada? Eu vou mostrar para vocês no meu jogo, mano. Eu vou mostrar, eu vou mostrar, porque eu não sou obrigado a sustentar essa bonitura sozinha, né? Olha aí rapaziada, que skin maravilhosa, mano. Eu particularmente achei fantástico, tá bom? Fantástico, fantástico, fantástico. Daí como é que dá para ver? Aqui ó, ela na mão, ela na mão aí rapaziada, dá para você ver que coisa mais fantástica, tá vendo? Eu achei muito bonita, tá rapaziada? Eu achei muito bonita. É uma recomendação barata, tá bom? Tem muita gente, ah não, vai pagar caro. Mano, é R$20 essa skin, tá bom? R$25 mais ou menos, se eu não me engano. E ainda tá cultura hoje, viu? Bom galera, agora vamos continuar aqui. Agora a gente vai falar de uma Famas. Essa Famas eu também já tive, recomendo também bastante. Que é a Famas ZX Spectrum. Por R$4, R$5 você consegue comprar essa skin. É uma Famas extremamente bonita, tá bom? Vermelhada com diversas cores no gatilho dela. O design da skin é apresentado em estilo minimalista que imita a aparência de um console de videogame vintage. O corpo da espingarda é uniformemente pintado de preto e adornado com acertos coloridos na forma de listras, pictogramas e textos, certo? Muito bonita, rapaziada. Resumidamente, eu já tive essa skin barata, bonita e do que cabe no meu bolso. É uma skin bonita, tá bom? Agora a AK-47 eu venho de recomendação a Elite Builder. A parte de R$6, porque é Star Trek, etc, parará, parará. Então a espingarda tem uma parte central no carregador pintado de cinza e é decorado com um padrão abstrato de tons de cinza que lembra camuflagem. A coronha e o guarda-mão estão com uma cor preta unificada. Há certos beiges na forma de listras, inscrições e pictogramas complementam o design da skin. Muito legal, galera. Eu gosto muito dessa skin aqui. E a AK-47 Elite Builder. Agora falando de AK-47, a gente não pode esquecer de falar da M4A4 Spider Lily. Você encontra por R$17,00, mano. A imagem de flores vermelhas em fundo azul adorna a parte central da espingarda. O guarda-mão e o superior da coronha apresentam um ornamento abstrato em azul. A alça e a parte traseira da coronha são adornadas sob a posição de plásticos, texturizada em cinza e alguns elementos do corpo são feitos de latão. Não podemos falar e nem esquecer, principalmente, da M4A1. Que muitas pessoas acreditam que virou o meta do CS2. A partir de R$2,00, você consegue pegar uma skin dessa. Um retrato de uma garota. Não vou ficar falando muito disso aqui, não. Porque, né, eu não acho muito interessante o que essa skin entrega. Mas ela é uma skin bonita, tá bom? É uma skin que, né, eu não vou falar. Não vou falar. Vai passar aí pra vocês verem aí. Uma skin interessante, tá, rapaziada? Em questão de coloração, essas coisas assim é legal, tá bom? Agora vamos pra SG553 Darkwing. A partir de R$2,00, você consegue comprar essa skin. É uma skin que, quando saiu, ficou extremamente conhecida e muito famosa. O pessoal queria porque queria pegar uma skin dessa. E eu peguei uma skin dessa. Hoje ela tá muito mais barata, tá bom, galera? A gente tá falando de R$2,00, mas R$2,00 é uma Star Trek Factory New e por aí vai, tá bom? Já estamos finalizando, rapaziada. Então, se você tá assistindo até aqui, aproveita pra se inscrever e deixar o like. Estamos fazendo um artigo completo de todas as skins mais baratas que você pode comprar e obter um inventário de sucesso, tá bom? Agora a gente vai falar da SSG08 Abyss, né? A partir de R$3,00, um padrão preto e azul, visivelmente reminiscente. De textura de pedra, é usado pra decorar a parte principal do corpo da espingarda e a mira. É a Skart azul, né, mano? Não sei se você está ligado a Skart azul. Muito bonita, tá? Eu particularmente gosto. Tenho também, inclusive, uma dessa aqui. É uma das Scouts mais bonitas do jogo, certo? Pra gente finalizar, galera, a gente vai falar da WP Ateris, que inclusive se encontra na loja Twitch.tv-XSGO1, que você pode resgatar totalmente de graça, apenas assistindo as transmissões ao vivo e obtendo essas skins de graça, tá bom? A WP Ateris não tem muito segredo, não tem muito o que eu falar. Ela pode ser encontrada no valor até de R$15, R$20, mais ou menos aí essa faixa. Dependendo da forma que você quer, você pode encontrar mais cara. Lembrando que tudo depende da qualidade, float, start track ou não, tá bom? Mas é uma skin que você encontra no valor justo e acessível, certo? Bom, galera, acredito que esse vídeo vai ficar maior que o normal, tá bom? Mas é um vídeo que, se você assistiu até aqui, com certeza te ajudou de alguma forma, te mostrou diversas skins e possibilidades diferentes de você montar um inventário. Então aproveita pra você deixar o like e se inscrever nesse canal, que isso vai me ajudar muito a chegar aos 100 mil inscritos. Espero que eu possa contar com vocês. Um grande abraço, eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Fui!